meu deus olha isso, meu deus que emoção, ele viu, ele viu lá também, não sei que bicho que é aquele, mas ele viu gente, ele vai atacar ele socorro, olha só, ele tá ali ó, se escondendo, meu deus, meu deus, que emoção gente, olha só isso, olha só isso, não vou acreditar, meu deus, ele vai pegar, não acredito, gente olha isso gente, você mexe no geográfico, não, 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 ele ficou encarando gente, ele viu que fudeu, e agora, tipo já era eu acho, o outro daqui ó, só vendo que tá rolando, gente amiga, fudeu, fudeu, agora os dois, os dois ó, ai meu deus, ai meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, o que aconteceu, eu não acredito, gente, ele pegou, ele molhou um caçom aqui na outra frente, meu deus gente, caraca, é inacreditável, é inacreditável, meu deus céu, tô até nervosa, Os dois pegaram do nada e estavam dormindo